Desfia, cachorra! Pelo amor de Deus, só faz um negócio! Apertando esta merda, ela fica a beba quando tu joga o laser! Então, quando o laser é o cara! Ela fica doida! Não é foda! Por que que o C3 se foda, o Crazy Tag? Você e ele, pra ele não ir sozinho! A culpa é do boneco, mas claro, por que que a culpa é minha? Não, João, o código é quinta-feira e sábado, véi!